Música Formulação de projetos sociais e ambientais. Esse foi o tema do seminário realizado pela Escola do Legislativo. A apresentação, que contou com mais de 50 pessoas, abordou assuntos como a estrutura analítica de projetos, análise de interesses, gestão de riscos e a captação de recursos. Mestre em Políticas Sociais, o professor Juca Ribeiro, falou sobre sua experiência na área e explicou como elaborou o conteúdo do seminário. É fruto de uma experiência que se iniciou no ano de 2000, e se prolongou durante esses anos. E a gente conversou com a diretora da Escola do Legislativo e resolvemos fazer esse seminário, que é um seminário de formulação de projetos sociais e ambientais. Você teve hoje mais de 50 alunos, uma participação bastante interessante, bastante participativa. O próximo curso agora, provavelmente só em 2023. Sempre tem uma audiência interessante. O professor citou também a perspectiva da filantropia no Brasil, a importância da ética na hora de planejar as ações e a atenção que se deve ter ao que é solicitado no edital do projeto social. Um dos desafios é que a pessoa, o profissional técnico que é responsável pela formulação dos projetos, ele tem uma experiência acumulada, sobretudo a apropriação dos conteúdos necessários para interpretar de forma objetiva os editais, porque todo projeto é elaborado em função do edital. e tem a capacidade de elaborar um projeto que corresponde à realidade para transformar uma dada situação numa comunidade ou numa instituição. Ter essa apropriação, essa capacidade de formulação é um elemento indispensável para que você construa, elabore um projeto competitivo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL